numa disputa com nove candidatos, se juntaram quase todos, um numa candidatura e outra, e que não são diferentes. Basta ver o debate que ocorreu ontem à noite na TV Cultura, como escapou aquele candidato que supostamente seria de oposição. Ele disse que não era. Ele mesmo se declarou no debate que ele não era um candidato de oposição. Então, ele é o quê? Então, são todos os candidatos... O governo tem um candidato declarado, que é o tal o Arthur Guira, e o outro é o tal do Baleia Rossi, que são os majoritários. E eles são do mesmo lado. Do mesmo lado. Inclusive, Bárbara e ouvintes, internautas, todas as pautas desde o governo do Temer, que teve o apoio e a aprovação desse candidato, que é o Baleia Rossi. A reforma da Previdência foi contra o povo, contou com o voto dele. A reforma trabalhista, o teto de gastos, com a Emenda 95, as privatizações, as terceirizações, enfim, toda a destruição do marco institucional e, sobretudo, esse teto de gastos, que vale para 20 anos, não permitindo investimentos em políticas sociais, que são aquelas que geram investimentos, que geram trabalho, que geram renda, e que garante direitos sociais, a educação, a assistência social, a saúde, ao saneamento básico, enfim, é inaceitável que pessoas que têm essa história e que votou a favor do golpe da Dilma Rousseff, que afastou a Dilma Rousseff, portanto, votou em tudo aquilo antipovo, antidemocracia e anti-história de democracia em nosso país. Então, esse homem, de repente, vira candidato, não se compromete com nada, todas as questões que foram colocadas pelos jornalistas para ele, escapou de todas, fez um discurso geral, evasivo, escolhendo as palavras, certamente, para não desagradar aos seus chefetes, aos seus interessados no papel que ele está cumprindo, que não é um papel para, de fato, mudar o poder na Câmara ou democratizar o poder da Câmara, muito pelo contrário. E aí, pessoal, nós procuramos os partidos do nosso campo, do campo democrático popular, para tirar uma candidatura desse bloco, porque eu não consigo ver muitos desses partidos, ou esses partidos que estão nessa composição do Baleia Rossi, como tendo a ver com essa candidatura e o histórico dessas forças políticas. Então, nós tentamos tirar uma candidatura própria do nosso bloco. Não precisava ser eu, a candidata, muito menos, não precisava ser do PSOL, muito menos eu. Precisava sim, precisava sim. Eu estou colocando, porque eu estava defendendo uma candidatura própria e caiu... No segundo turno, o PSOL iria como? Então, nós vamos... Veja bem, se são dois turnos, nós vamos com candidatura própria e no segundo turno vamos votar, nenhum do PSOL vai votar no Lira e vai votar tapando o nariz no outro candidato, já que são um estudo dos turnos, não há cálculo factível que demonstre que, de fato, a não votação, os dez votos que não vão ser dados ao Baleia Rossi vão alterar a dinâmica do processo e muito menos o resultado final desse processo. Portanto, é uma desculpa porque, inclusive, dois partidos que estão na base dessa candidatura, os maiores, que é o DEM e o PSDB, estão divididos. Tem gente deles que está com o Arthur Lira e outra com o Baleia Rossi. E é estranho e não é adequado, é equivocado que forças que se definem ou se apresentam como forças democráticas populares de esquerda se somar com uma candidatura dessa. coisa passada. Mas a senhora disse, a senhora até teve uma desavença que disse que a senhora também falou que tem gente da esquerda, do PSOL, do PT, se alinhando a esses dois candidatos. Tem muita gente que vai votar como voto é secreto. A gente não sabe, mas que parece que vai votar pelo Rio. A senhora falou no Twitter que o PSOL aderiu à barganha por cargos na mesa. Isso gerou uma reação do Freixo, porque ainda aceitava uma insinuação da senhora. Eu queria ver a sua explicação sobre essa frase. Não, veja, eu sofri pressão para retirar a candidatura. Eu não sou candidata de mim mesma. E eu estou mais como uma tarefa partidária do que alguma coisa que me agrada ser candidata. Eu não estou apegada, eu estou a viver a vida toda na política. Enfim, não sou mais, jamais fui alguém que disputa o poder para si mesmo ou para interesse próprio. Então, não faz sentido certos julgamentos que fizeram a meu favor. Eu estou seguindo uma orientação do partido, uma decisão de maioria, uma maioria, aliás, da direção nacional, porque o empate entre os membros da nossa bancada suscitou a necessidade de que a direção nacional se manifestasse e deu, favoravelmente à candidatura própria para uma grande imagem de membros da executiva nacional. Então, eu entrei nessa disputa com um programa que foi construído com a nossa assessoria, com a bancada, as assessorias da bancada como um todo, e trazemos e apresentamos um programa que aí sim, esse programa tem, inclusive, algumas prioridades, como, por exemplo, o impeachment do presidente genocida que está aí e está causando um enorme sofrimento ao nosso povo, uma desesperança muito grande, uma destruição das conquistas que, a duras penas, o povo brasileiro obteve ao longo das décadas e uma falta absoluta de perspectiva. Então, e atentando contra a normalidade democrática, quantas tentativas, quantas ameaças ou sinalizações de querer fechar o Congresso de querer fechar o Supremo Tribunal Federal? Isso não é crime de responsabilidade? O presidente da República participando de atos e de comícios com essas bandeiras, com essas propostas, é algo inadmissível. E, por isso, a candidatura de esquerda, nós precisamos dizer a que viemos, não podemos dizer que somos todos iguais, não é, cada um é um projeto, é um projeto que diz a ver com a representação que nós desejamos, de mandatos populares e, portanto, não dá para conviver sem uma demarcação de campo, sem um posicionamento muito claro, daí a cantatura do PSOL, através da minha pessoa, porque a gente está debatendo. Já fizemos N lives como essa, discutindo o programa, discutindo o momento do país, discutindo os compromissos para o futuro, então, essa lutar para a democracia amplia o debate político, eleva o nível de consciência política da sociedade e é isso que aperfeiçoa e melhora o processo político em qualquer sociedade em que a gente, em onde a gente viva. Portanto, essas disputas se dão, a meu ver, não tão transparentes e com compromissos de lado a cá que não dá muito para se acreditar que o interesse do povo seja o único que está colocado ou se é que está colocado nessas negociações, nessas reuniões dentre eles, enfim, então, o PSOL veio para marcar posição, veio para defender seu programa político, ideológico, o programa de um partido que é a obrigação, um partido que se tem de esquerda, ter esse programa para orientar sua militância política, para apresentar nos momentos de disputa política, seja em que instância de poder se debater e estar junto do povo, ajudando esse povo a encontrar saídas para os seus problemas, a elevar o seu nível de consciência e de organização e de cidadania, porque um partido ideológico, político de esquerda, ele tem que ter também uma dimensão pedagógica, uma dimensão de educação política do nosso povo. Não é só ficar votando projetos quando consegue provar, votar, quando esses projetos chegam a ter sua execução, vai há um longo tempo, enfim, se ficar só no âmbito do poder legislativo em si mesmo e fazendo aquelas tarefas do parlamento, fazendo aquela discurseira que não tem nada a ver com o cotidiano, com a realidade do nosso povo, vale muito pouco é que esses mandatos, que de fato têm um link permanente com os movimentos organizados da sociedade, com a escuta do que a sociedade está indicando, está demandando, está vendo, ampliar a compreensão das pessoas em relação ao que se dá nesses espaços de poder. Então, por tudo isso se justifica uma candidatura de um partido que tem demarcado o seu campo de combate ao bolsonarismo, o direito à saúde pública, a renda, cidadã, foi decidida pela Câmara dos Deputados com uma presença ativa e forte do PSOL e de outros companheiros e companheiras de outros partidos do nosso campo e, portanto, é para isso que nós estamos lá e, como tal, é necessário marcar a nossa presença nessas circunstâncias, nesses momentos, sem ter um interesse pragmático se vai ter quantos votos ou não vai ter, isso não tem a menor importância, é o quanto a gente consegue deixar o povo mais consciente do que é aquela casa.